Jesus um dia morreu, perdeu o lugar Para ele ter, para me salvar Eu acho que estou feliz, fale as mãos de mim E o seu filho para me libertar E hoje estou feliz E hoje estou feliz E hoje estou feliz Aleluia, aleluia 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 E hoje estou feliz Eu acho que estou feliz Aleluia, aleluia Pois tem um amigo no mar, pra me ligar Se tem mais aflições, sou eu, eu vou te ouvir Se tem mais aflições, sou eu, eu vou te ouvir Se tem mais aflições, sou eu, eu vou te ouvir Se tem mais aflições, sou eu, eu vou te ouvir Se tem mais aflições, sou eu, eu vou te ouvir Para eu ligar, para eu ligar Ao meu poder E hoje está feliz Vou te ouvir Ele me deu Aleluia 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 Aleluia